A humildade e a pureza são as asas que nos levam a Deus e nos fazem quase divinos. O homem é das criaturas a mais perfeita e complexa, dotado de alma racional e de imagem semelhante a Deus. Mas ele ainda é muito pequeno, um nada quando comparado ao seu Criador. Por isso, o homem que é verdadeiramente humilde, reconhecendo sua miséria e verdadeiramente puro, amando todas as coisas em Deus, é elevado e se une misticamente a Ele.